E aí pessoal, beleza? Bom, aqui é Março Bom, canal Março Bom, outra SBB Pro 2 aqui que chegou aqui pra gente, pra gente poder fazer a atualização também, tá pessoal? Essa SBB Pro 2, essa daqui é do Valdo Ibicaraí Bahia, tá? Ibicaraí Bahia, o Valdo mandou aí a máquina aí, tá bom Valdo? Obrigado aí pela confiança de ter mandado esse equipamento aí pra nós, pra gente fazer a atualização, tá ok? Então a gente vai fazer aqui, vamos ligar aqui, né? Vamos fazer a ligação da máquina A máquina tá iniciando Tá aí, SW300126, DB3301, tá? Totalmente aí em português Tá? Nível aí da bateria, medindo, vamos avançar Olha lá, imobilizador Né? PIN Code Service VAG PIN Code, né? Já tá aqui pra poder fazer a leitura de senha do sistema IMO1 da Vox, né? Caixinha Costal e Megamos Vamos voltar Né? E da parte aí pra fazer a leitura de senha da GM, né? Relembrando de novo, no outro vídeo que eu acabei de fazer aqui Que é aquele vídeo que eu já tinha feito já há um tempinho atrás aí, né? Da atualização da SBB do Vinícius, né? É... do Rio Grande do Sul, tá? Então, ela não vai puxar todas as senhas da GM Só vai puxar alguns modos Não tem um, vai puxar todos os modos, tá? Então, pessoal que tá com um pouco ainda de dúvida Só entrar no meu canal aí Verificar aí a atualização da SBB do Vinícius, né? E aí vocês vão ver que eu, nesse vídeo, eu abordei todo o assunto, tá? Referente aí a SBB, tá ok? Ok? Então a máquina aí tá atualizada Tá bom, Valdo? Tá certinha A gente vai fazer mais alguns testes finalizando aqui tudo Tiver tudo ok Máquina já tá pronta aí pra ser enviada de novo aí De volta pra ti aí, né? Ibi-cara... Esqueci Ibi-caraí Né? Bahia Eu acho que é isso aqui, tá? Que não tá com etiqueta de envio aqui Deixa eu ver aqui Ibi-caraí Bahia É isso aí mesmo, hein? Tá? Então, beleza Tá aqui Máquina ok Tudo beleza Fazer os últimos testes aí e tal Finalizar, né? Embalar tudo A máquina Pra já ficar pronto Pra ir de volta aí É... Pra você aí Tá bom, Valdo? Então obrigado a todos aí Obrigado a todo mundo que sempre tá acompanhando o canal Né? Tá muita... Bastante gente aí Acompanhando o canal Assistindo o canal Se inscrevendo no canal Queria agradecer a todo mundo aí, né? É... O apoio que todo mundo tá me dando aí Né? E logo logo vamos ter mais novidades Mais vídeos Mais assuntos importantes aí no canal Pra gente debater aí Tá bom? Obrigado a todo mundo aí Até o próximo vídeo Valeu! Tchau!